Renato, como vocês chegaram até essa situação, doutor? Olha, já há algum tempo a equipe de investigação ali do GDE estava acompanhando uma situação onde informações davam conta de que naquele local existiria aí um esconderijo de drogas, né? Já então, com posse de posse dessas informações, os policiais conseguiram então hoje localizar o ponto exato onde estava escondida essa droga, né? Como vocês mesmos puderam observar, usaram de um artifício bastante engenhoso, né? E hoje bastante utilizado pelos traficantes porque nas residências eles já têm o conhecimento de que a polícia pode a qualquer momento efetuar então uma busca e apreensão e localizar a droga. Então eles estão utilizando desses elementos, né? para guardar a droga. Muito provavelmente havia alguém cuidando ali das proximidades, né? E quando dá presença da polícia, essas pessoas já saem, fogem dali para que não sejam flagrados. Então é um artifício bastante usado. Mas felizmente nas investigações nós já conseguimos apurar aí a quem pertence essa droga, né? Estamos apenas agora concluindo alguns outros pontos ali da investigação para que possamos concluir aí mais essa investigação de tráfico de drogas. Essas pessoas suspeitas aí no decorrer da investigação podem ser ali de Dom Pedro mesmo? Sim, são pessoas que podem não morar ali, não residir ali, mas são pessoas que frequentam ali e usam daquele local para o tráfico de drogas. E em relação às denúncias, a população aí pode ajudar também? Sim, a população pode continuar ajudando. A população já ajuda. O cidadão de bem tem ajudado bastante a polícia denunciando o tráfico de drogas na cidade. E essas informações que são obtidas por nós através do cidadão, dos discos de denúncia, são as informações que acabam levando à elucidação de crimes e também à apreensão de drogas.